Olá, tudo bom? Meu nome é Edivaldo, sou proprietário da Edivaldo Driving School Esse vídeo é um vídeo informativo a respeito das regras de trânsito aqui de Queensland Se você acabou de chegar do Brasil e trouxe uma carteira de motorista válida Se você já tiver feito a carteira internacional lá no Brasil e trouxe a carteira internacional com você Você já pode dirigir Se você não trouxe a carteira internacional, mas trouxe a carteira brasileira Você precisará traduzi-la Você vai encontrar um link aqui na descrição desse vídeo Pra você traduzir a sua carteira, viu? E é de graça, você não vai pagar nada pra traduzir Você vai ter que traduzir a sua carteira Com a tradução já feita e você com a tradução e a carteira original Agora você já pode dirigir Eu aconselho você fazer pelo menos algumas aulas antes Pelo menos uma aula antes de sair por aí dirigindo com a sua carteira brasileira Porque aqui a gente dirige do lado inverso A gente dirige do lado esquerdo Então às vezes pode ser meio confuso E você pode entrar na contramão e causar um acidente Então tem algumas regras aqui que são diferentes das regras lá do Brasil Caso você já esteja aqui há algum tempo E queira transferir já a sua carteira brasileira para a carteira australiana Você vai ter que fazer o processo de... O teste teórico que eles chamam de written test Nós chamamos de written test É o teste teórico Você vai ter que entrar no site do departamento de transporte É o TMR Ou TMR Transport and Main Roads Você vai procurar pelo Prepel Você vai encontrar também aqui na descrição desse vídeo o Prepel Você vai praticar Também você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo Um link para você praticar também Você vai se registrar para fazer o Prepel E então, passando, você tem que fazer, né? Você vai pagar uma taxa de 25 dólares e alguma coisa Eu acho que é 25 dólares e 96 centavos Quando você entrar lá, você vai ficar sabendo Passando no Prepel, eles vão te oferecer para pagar pela carteira de Learners Se a sua carteira brasileira ainda estiver válida Você não precisa pagar pela carteira de Learners É pode desconsiderar, viu? E eles também vão dizer que você tem que fazer um teste chamado Reser Perception Test Pode desconsiderar também se a sua carteira estiver válida ainda Depois que você passar no teste teórico Então, você terá que se apresentar em algum departamento de transporte Levando todos os seus documentos Você vai se registrar Eles vão te registrar no sistema deles do departamento de transporte Depois que você estiver registrado ou registrada Então, você tem que ligar para marcar o teste prático E então, passando no teste prático, você pega a carteira aqui de Queensland Caso você reprove, você tente fazer o teste prático e reprove A sua carteira internacional brasileira, ela vai ser cancelada imediatamente A partir daquele momento, você já não pode dirigir mais legalmente com a sua carteira internacional Só que a sua carteira brasileira vai ficar válida ainda durante a validade dela Para você fazer outros testes Então, legalmente, você só pode dirigir com a sua carteira internacional Quando tiver um driver examinant sentada do seu lado no carro Caso você queira praticar Então, você terá que pagar pela carteira de Learners E cumprir os requerimentos da carteira de Learners Até o período que você conseguir uma vaga para tentar o teste novamente Caso você pague pela carteira de Learners Aí você vai ter que fazer o Hazard Perception Test também Que é um teste que custa 40 dólares Os preços da carteira de Learners E as carteiras, eu vou deixar um link também na descrição desse vídeo Edivaldo, se eu reprovar, eu tenho que voltar e fazer todo o processo da Learners? Não, você não tem que fazer o processo da Learners Você vai ficar de Learners durante aquele período Caso você queira praticar apenas Se você achar que não precisa praticar Não precisa pagar pela carteira de Learners Você pode ir tentando fazer teste quantas vezes for necessário Até você passar Edivaldo, eu cheguei e eu não tenho carteira Eu nunca dirigi no Brasil Eu quero começar do zero daqui Então, se você quer começar do zero daqui Primeira coisa que você vai ter que fazer É fazer o teste de escrito Que é o Written Test Você vai entrar no site do departamento de transporte Vai procurar Prepel também Vai se registrar lá no Prepel Vai fazer o curso É um curso, demora umas 5, 6 horas mais ou menos de curso Passando no curso Aí você vai pagar pela carteira de Learners Que essa carteira de Learners Ele vai permitir você aprender Aqui não é igual lá no Brasil Que primeiro você aprende na autoescola E depois tira a carta Aqui você precisa de uma carteira que te autorize a aprender Essa carteira é a carteira de Learners Depois que você estiver com a carteira de Learners Pode começar a aprender a dirigir Quem pode te ensinar? Você pode aprender com um instrutor Uma autoescola Ou você pode aprender também com qualquer pessoa Que se qualifique para ser o seu supervisor Qualquer pessoa que tenha uma carteira de motorista Há mais de um ano Pode ser a carteira australiana E pode ser a carteira internacional também Pode ser a carteira brasileira Colombiana Qualquer outro país Desde quando seja uma carteira Não pode ser provisória Tem que ser uma carteira normal E a pessoa tem que ter essa carteira por mais de um ano Se você for menor de 25 anos de idade Você vai ter que ficar com a carteira de Learners No período de um ano E fazer um logbook Que é um livro de marcação de hora E nesse logbook Você vai ter que fazer 100 horas Dessas 100 horas 10 horas Tem que ser a noite Tem um requerimento para ter no mínimo de 10 horas a noite Se você for maior de 25 anos Você tem que ficar com a carteira de Learners Por um ano E não precisa fazer as horas E depois de um ano Você vai aplicar Para fazer o seu teste prático Passando no teste prático Se você for maior de 25 anos Você vai pegar A carteira que é o P2 Que é o P verde Então toda vez que você estiver dirigindo Você terá que ter um P verde no carro Que é uma placa Que você coloca na frente Uma na frente e uma atrás do carro Se você for menor de 25 anos É o P1 Que é o P vermelho Tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo Espero que Que você tenha Se informado bem Te espero para uma aula Prática Tá bom? E se alguma dúvida Persistir ainda Por favor Entre em contato Através do Do telefone Que eu vou deixar também Na descrição desse vídeo Muito obrigado por assistir Tchau